Eu vou pra ideia de que eu acho sim, que a convivência houve problemas, agora você tá num caminho legal que eu acho bacana. Esse abacaxi é só pelo problemático, não é pela convivência, tá? O limãozinho. A maioria aqui tem um respeito muito grande pela Tati, justamente por ela ficar no canto dela, por ela falar quando tem que falar, por ela saber o momento de se expressar. Essa pra mim vai pegar. Dá pra mim? Posso? Pode, pô, manda aí. Cereja do bolo. Muito simples a minha leitura, é uma coisa que eu não admito na vida, é falta de humildade. E eu acho que essa pessoa tem muita falta de humildade. Gui Araújo. Não lava uma louça, quem não vai, que eu nunca vi limpar banheiro, Gui Araújo. Parece até o Rico falando. Não, não, essa opinião é minha, não é dele. É, opinião é minha. Não, não, não. É totalmente minha. Respeita o meu momento aqui. É minha opinião, minha ideia. Desculpa pelo desrespeito. Tudo bem, uma pessoa que o pião tá sempre de cara fechado e empurrado, eu não preciso falar nada, né, Gui Araújo? Pode mandar mais, irmão. Abacaxi, o pião problemático e difícil de convivência. O Gui Araújo não aceita que você não concorde com ele. Tá aqui, eu não preciso falar nada, é só vocês verem a atitude dele recebendo as frutas. Obrigado. E a saboneteira morreu. Nossa, uma nova mulher. Eu me assustei, sério, que essa vez... E a saboneteira morreu.